Nós já estamos recebendo aqui no estúdio da Bancada Piauí o nosso entrevistado de hoje, que é o secretário para a inclusão da pessoa com deficiência, Mauro Eduardo. Boa tarde, secretário. Bem-vindo à Bancada Piauí. Boa tarde, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estava conversando rapidamente com ele, enquanto a gente estava acompanhando a mensagem da Léo Madeiras. Há muito tempo o senhor está à frente dessa pasta, conhece exatamente as dificuldades, os gargalos. Esse ano, em especial, com o novo governador, embora seja do mesmo grupo político. Como é que foi o trabalho pela secretaria? É um trabalho muito desafiador, mas graças a Deus com bons resultados. Nós dividimos ações nas várias áreas, seja na área da saúde, na área da educação, na área da acessibilidade, com o único objetivo de melhorar a vida das pessoas com deficiência no estado do Piauí. Nós conseguimos ampliar e descentralizar, por exemplo, os centros especializados em reabilitação. Até então, nós só tínhamos o CI em Teresina e isso dificultava muito a vida das pessoas com deficiência, porque era uma fila muito grande de espera. Conseguimos já implantar o em Parnaíba, o CER4 de Parnaíba. Conseguimos implantar o de São João do Piauí. Finalizamos também a construção de mais uma oficina ortopédica na cidade de Parnaíba, dentro do centro de reabilitação de Parnaíba, que vai melhorar a dispensação de órtese e prótese para as pessoas com deficiência no estado do Piauí, porque até então essa dispensação só era feita pela oficina do CI. Isso gerava um fluxo muito grande, uma demanda muito grande e também uma fila muito grande. Nós, através do programa Passo à Frente, que é um programa que descentraliza as ações de atendimento e aquisição de órtese e prótese às pessoas com deficiência no interior do estado, nós atendemos mais de 4 mil pessoas nas diversas regiões do estado do Piauí. E, recentemente, nós estivemos ali no território Serra da Capivara, ali tanto na cidade de São João quanto na cidade de São Raimundo Nato, entregamos nas duas cidades aproximadamente 2 mil equipamentos de órtese e próteses a essas pessoas, que muitas vezes, essas pessoas tinham dificuldade de vir à Terezinha e muitas vezes não tinham acesso a esse equipamento. Porque todos que nos assistem aqui sabem que, por exemplo, que a cadeira de roda é a extensão do corpo de uma pessoa que precisa da cadeira de roda. E se ela não tiver essa cadeira, por exemplo, ela não tem os seus direitos básicos garantidos, que é o direito à educação, o direito à saúde, o direito ao lazer, porque ela não vai conseguir sair de casa. Eu sou prova vivo disso. Eu utilizo uma prótese que é fabricada pelo CI. Se hoje eu estou aqui, se eu consigo me locomover, é através dessa prótese. Então, isso dá dignidade, dá saúde e dá qualidade de vida a essas pessoas. Conseguimos ainda, neste ano, junto ao Ministério da Saúde, a liberação de 5,7 milhões de reais para construirmos mais um centro de reabilitação na cidade de São Raimundo Donato. Estamos na fase de licitação já para esta obra. Conseguimos também a liberação, junto ao Ministério da Saúde, mais 5,7 milhões de reais para construirmos mais um centro de reabilitação na cidade de Corrente. Você imagina quem mora em Corrente para vir fazer um tratamento de reabilitação aqui em Teresina? Muitas vezes não vinha porque a gente sabe que um tratamento de reabilitação é algo demorado. É um dos moldes do CI, né? Exatamente. Que nem Parnaíba, Teresina, o CI que a gente já conhece aqui. Então, vai ter em São Raimundo Donato e em Corrente. Corrente, os recursos... Com o outro já para o próximo ano. Os recursos já asseguraram. Inclusive, a licitação é para acontecer, me parece que amanhã, se não me falha a memória. E São Raimundo Donato, a meta é que a gente licite até o final de janeiro. Floriano também conseguimos a liberação para cerca de 9 milhões de reais para construirmos um centro mais completo. Excelente. Esse é bem maior, que vai atender as quatro deficiências. São Raimundo e Corrente serão as duas deficiências. Então, em Floriano será um bem maior. E Picos, governador Rafael Fonteles, nós conseguimos cadastrar dentro do novo PAC também um ser quatro para Picos, para atender as quatro deficiências. Já identificamos o terreno, já temos orçamento, já estamos na fase final de ajuste para também publicarmos a licitação para um centro de habilitação que vai atender as quatro deficiências em Picos. Quando você fala quatro deficiências? Deficiência física, intelectual, visual e auditiva. Incluindo também o autismo, que aumentou muito o número de crianças com autismo no estado do Piauí. Certo. Salles? Bem-vindo, secretário da bancada. Quando nós falamos entre as quatro deficiências, como o senhor acabou de dizer, e a gente olha regionalmente, quais são ou qual é a região mais problemática e que é para avançar mais com ações que já começaram agora e podem ser potencializadas ano que vem? Eu acho que a região do extremo sul, a região de corrente, por ser uma região muito distante da capital, as pessoas com deficiência tinham dificuldade de vir à Terezinha. Então, com a construção desse centro de reabilitação lá, nós vamos dar um avanço muito bom na reabilitação dessas pessoas. E algo também que a gente vai avançar bastante, porque hoje, Wesley e todos que nos assistem, uma das principais dificuldades hoje que nós enfrentamos, a maior fila de espera que nós temos hoje, por exemplo, no CI e no CIES, é para atendimento a pessoas com transtorno do espectro do autismo, porque é uma fila gigantesca. E com base nisso, ainda no início deste ano, nós lançamos o PITER, que é o plano estadual para a inclusão das pessoas com transtorno do espectro do autismo. Dentro do plano, o que esse plano constitui? A construção de um centro de referência para atender exclusivamente as pessoas com transtorno do espectro do autismo. A ex-deputada Regiane Dias, quando deixou a vida pública, ela deixou ainda uma emenda no valor de 5 milhões de reais para que nós pudéssemos construir este centro. Vai ser em Teresina, né? Vai funcionar ali, onde funcionou o serviço de perinatologia da antiga maternidade Anagelina Rosa. Excelente. Nós vamos ter um complexo em reabilitação ali. Já temos o CI, temos o CIES do lado e agora nós vamos ter o centro especializado em atendimento às pessoas com TEA. Este centro, a obra já licitada, 5 empresas participaram do Sertam. Até o final de janeiro, o governador Rafael, nós iremos dar a ordem de serviço para iniciar esse importante centro que eu tenho certeza que vai mudar a vida das famílias de crianças que têm TEA. Porque nós sabemos que hoje uma das principais dificuldades que têm, que essas famílias têm, é até o diagnóstico. Porque quem dá o diagnóstico é um profissional muito caro, é um neuropediátrico. Hoje é uma consulta de um neuropediátrico em torno de 600 reais e muitas vezes as famílias não têm condição. Então, este centro, ele foi pensado desde o diagnóstico até a reabilitação. E o diferencial também neste centro é que nós sabemos, Wesley e todos que nos assistem aqui, que um pai ou uma mãe, quando recebe o diagnóstico de uma criança com TEA, parece que o mundo desaba na cabeça dessa família. Então, essas pessoas, essa família precisa de um atendimento diferencial. Então, dentro deste centro, nós vamos ter um serviço, um acolhimento familiar, um serviço com equipe multidisciplinar para que eles possam dar o suporte necessário, para que esta família possa também estar preparada para dar um tratamento de reabilitação ao seu filho. Então, vai ser um centro modelo. A meta é que até o final deste ano, do ano de 2024, nós entregaremos esse importante centro aqui na capital para a população do estado do Piauí. Eu gostaria que o senhor pudesse, em ratas palavras, explicar para o telespectador o que era a vida de um deficiente físico no Piauí antes e depois do CI, porque o senhor está lá desde que começou. Olha, eu acho que aqui, quem está nos assistindo, sabem que muitas vezes, essas pessoas com deficiência, elas ficavam polidas de ter uma vida digna, porque a maioria dessas famílias não tinham condições, por exemplo, de levar seu filho ou para o Saracubixeque em Brasília, ou para a CD em São Paulo, ou para qualquer outro grande centro, porque a gente sabe que a maioria dessas famílias não tem um poder aquisitivo que possa estar levando seus filhos para fazer um tratamento de reabilitação fora. Então, eu acredito que o CI foi um divisor de água na vida dessas famílias. Hoje, as famílias piauienses que precisam de um tratamento, ele é feito no CI com excelência e não deixa a desejar em qualquer centro do país. Pelo contrário, nós recebemos aqui visitas de outros estados que vêm conhecer a experiência do Piauí nesse trabalho de reabilitação. Então, o Piauí hoje é referência nessa política. A determinação do governador Rafael Fonteles é de que nós possamos melhorar e ampliar as ações que já existem no estado do Piauí para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Quantas pessoas foram atendidas pelo CI desde que começou? Dois milhões de atendimentos, nós já estivemos no CI nos 15 anos de CI. Dois milhões de atendimentos. Eu já fiz muitas matérias lá, contando histórias de mudança de vida. A minha irmã trabalha com arte e reabilitação, exposição dos quadros feitos pelos pacientes atendidos pelo CI. Realmente, um excelente trabalho. Tem pergunta aqui da nossa audiência. Olha só, é o Paulo. Ele é daqui de Teresina, bairro Francisca Trindade. Ele estava fazendo um questionamento sobre o passe livre intermunicipal, que diz que só serve para ônibus comum, não serve para leito. E para o leito é mais confortável para uma pessoa com deficiência. Na verdade, o passe livre intermunicipal, ele é um passe que garante o acesso gratuito às pessoas com deficiência dentro do sistema de coletivo, dentro do sistema intermunicipal no estado do Piauí. Muitas vezes, as pessoas acham que as empresas estão fazendo um favor. Não, o estado banca por essa viagem. O estado dá uma compensação no desconto do ICMS que essas empresas têm, para que elas possam arcar com o deslocamento dessas pessoas. Essa questão do leito, nós vamos verificar porque não era para ter nenhum tipo de discriminação, até porque o estado paga. Ele pode, então, reclamar onde? Ele pode reclamar na Secretaria Estadual de Transportes, que é quem fiscaliza, é quem dá a concessão para as empresas transportarem as pessoas no estado do Piauí. Quanto é o custo hoje para o estado? Olha, o custo varia dentro do número de passageiros que é transportado mensalmente. Em média? Em média, em torno de 0,5% do ICMS. Secretário, o nosso tempo está chegando ao fim. O senhor já até adiantou algumas das ações para 2024. Muita coisa boa por aí, mas eu gostaria que o senhor pontuasse mais algumas ações. Nós vamos continuar realizando os fóruns regionais de políticas públicas voltadas para a inclusão das pessoas com deficiência. Já no primeiro semestre, do território dos Carnaubais, na cidade de Campo Maior, do território do Vale do Canidé, na cidade de Oeiras, do território ali que compreende a cidade de Floriano, para atender toda aquela macro região, levando ações e serviços para aquela comunidade que beneficiam as pessoas com deficiência. Então, outro ponto importante, em Picos nós vamos ter também um CIES, que é um Centro Integrado de Educação Especial. A obra, a ordem de serviço já dada pelo governador Rafael. Vamos ter também em Parnaíba um CAP, que é um centro que atende as pessoas com deficiência visual, que é um centro pedagógico que dá as condições para o aluno cego. Quando ele está pela manhã, na sala regular, no contraturno, ele está lá tendo um atendimento pedagógico, tendo seu material em braile, sendo impresso por esse centro. Vamos ampliar também a questão do passo à frente, chegando a mais municípios. A meta nossa é que até o final dessa gestão do governador Rafael, nós possamos chegar aos 224 municípios sem que nenhuma pessoa deixe de ir à escola ou deixe de ir a qualquer lugar por falta de uma órtese, uma prótese ou uma cadeira de roda. Essa é a nossa meta e vamos cumprir essa meta com fé em Deus. Secretário, um bom ano de trabalho para o senhor, para a sua equipe e para a sua família. Eu que agradeço, queria desejar aqui um Feliz Natal a todos os piauienses, aliás, um Feliz Ano Novo, o Natal já passamos, um Feliz Ano Novo a todos os piauienses, a todas as famílias, a todas as pessoas com deficiência e a todos aqueles que se envolvem diretamente na inclusão de pessoas com deficiência. A nossa meta é trabalhar e melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência nos 224 municípios. Obrigada, secretário. Eu que agradeço. Obrigado.